eu estou obrigado do like positivo aí deu gostei para nós certo estamos juntos beleza que eu vou estrear o churrasco do pulo do marcão beleza então churrasquinho onde tá acendendo do lado estrear agora vamos desencapar beleza desencapar ele aqui bonitinho e o seu se inscreva-se no nosso canal o avião de pequeno forte participava de um evento aéreo que o piloto teve que fazer um controle no motor o piloto de 61 anos de idade que ele tentou pousar na estrada à beira de um lado mas a aeronave acabou caindo de pico no acostamento o piloto não sofreu nenhum perimento grave ainda não se sabe que causou a panha está aceso beleza vamos estar aí assando agora e aí e aí e aí está e aí o edifício havia acabado de passar por uma repórter Dê o seu gostei, o seu like positivo, está com nós, estamos juntos. Costela, costela com miolo de acém, beleza? Estamos assim por enquanto.